Música Vamos virar a pauta, começar o nosso programa Vamos primeiro aquela pergunta sincera e honesta Quem é você em 30 segundinhos Vamos conversar com o Ferreirinha que já veio aqui Algumas vezes, mas a primeira vez presencial É isso Fernando Ferreira, que honra recebê-lo aqui Mas caso alguém não te conheça, acho difícil Mas quem que é o Fernando Ferreira no condado em 30 segundinhos? Obrigado Salomão, obrigado Renatão Uma honra estar aqui com o Alfredo A lenda do Fintuit Minha quarta vez é tetra, se não me engano Aqui no Stock Pickers, mas a primeira vez presencial Então obrigado pelo convite Muita coisa acontecendo no Brasil Então tem bastante assunto pra gente falar Bom, estou no mercado há quase 20 anos Sempre focado em ações Mas agora na XP, desde o ano passado Olhando pra tudo, em estratégia Head do time de análise Então a gente tem hoje um time ali De quase 70 pessoas no nosso time de análise E meu papel é juntar toda essa inteligência Que está sendo criada ali em diferentes frentes Seja ações, renda fixa, macro E trazer uma visão consolidada Do que a gente está achando sobre diferentes assuntos Então desafio muito legal E pô, uma honra estar aqui Corintiano também, né? É importante falar que... É perfeito Os temas lamentáveis sempre tem E legal que o Ferreira Tem uma experiência Até longa, né? No mercado internacional Foram quantos anos fora do Brasil, Ferreira? Quase 10 Entre Estados Unidos e Londres Em Londres eu fiquei de 2016 Até começo de 2020 Cobrindo ações europeias Enfim, estava um pouco mais distante de Brasil Olhando as multinacionais por lá Voltei pra cá no começo de 2020 Logo antes da pandemia Então já cheguei no olho do furacão, né? Situação piorando muito no Brasil E a ideia aqui com vocês É entender o que está acontecendo Se toda essa mudança de cenário É azedou o pé do frango Ou estamos tendo uma grande oportunidade aí Seja com juros Seja com bolsa Seja com real Enfim Queria que vocês trouxessem um pouquinho Do cenário Posso começar com você, Ferreira? Vocês até atualizaram aí Recentemente Bovespa e tudo mais Mas a pergunta aqui pra dar o start É isso, né? O que está acontecendo? Por que não foi um caiu-comprou Tão tradicional como a gente viu Em outros carnavais? Pois é, até postei sobre isso, né? Acho que foi essa semana Ou semana passada Falando que o Brasil Ele está voltando a passos largos Para um equilíbrio macroeconômico Que a gente tinha no passado E que a gente achava que fosse demorar Para o Brasil voltar para esse equilíbrio Mas infelizmente A gente tem visto sinais claros De que o Brasil está voltando Para aquele equilíbrio De mais gastos Mais inflação Mais juros No final do dia Quando você começou a falar Está voltando para o equilíbrio Eu comecei a ficar otimista É, exato Mas não necessariamente Seja um equilíbrio bom Mas é o que está sendo precificado No mercado É um cenário De onde o Brasil Vai ter juros mais altos Por mais tempo A gente teve um movimento Gigantesco Na curva de juros brasileira Você pega o CDI De 5 anos O janeiro 25 Ele saiu de 6% No começo do ano Para 12,2 Bateu 12,5 Então assim São 600 pontos 6 pontos percentuais De aumento Dentro de um único ano E não tem ativo Que segure Com um aumento De custo de capital Desse tamanho Então você pega A bolsa A bolsa Veio de 130 mil pontos Agora para 103 Mas a gente vem ressaltando Olha O risco Ele aumentou Então O Alfredão Sabe falar muito mais Do que eu Se esse cenário Se o Brasil consegue Conviver com juros Tão altos assim Se isso É factível Ou não é O meu papel É olhar para a tela E falar Bom Se esse for o cenário mesmo Se os juros Baterem 14% Daqui a alguns anos Toma cuidado um pouco Com o Caio comprou Porque a gente Até estava olhando junto Salomão Os dados da B3 Dos investidores Que entraram na B3 Os 4 milhões De CPFs Agora se eu não me engano 3 milhões Chegaram De 2019 para frente É Você sabe que De 2019 Até hoje A média de taxa De juros longa Que a gente teve No Brasil Nominal Era 7% Se você pegar a média Hoje ela está em 12,5 Então assim É um aumento Muito expressivo Da taxa de juros De longo prazo Então muito investidor Que entrou na bolsa Nos últimos dois anos Veio com essa cabeça Do Caio comprou Mas o que a gente Está ressaltando É olha Toma cuidado Porque alguns papéis Alguns setores Caíram bastante Mas no final do dia Se o juros Se o cenário de juros For esse mesmo De 12, 13 Faz sentido Ela ter caído Tanto assim Então por isso Que você olhar Ter uma encoragem De preço muito grande Olhar o preço de tela Ela fala Caiu 30% É uma baita Oportunidade de compra Toma cuidado Às vezes a empresa Alavancada Às vezes ela tem Dívida de curto prazo Vencendo ano que vem Às vezes ela Está num negócio De margem apertada Enfim Tem uma série De poréns Que a gente tem que olhar E separar o joio do trigo Você levantou uma bola Muito legal Ferreira Eu vou pedir pra você Explicar melhor isso Porque O fato de ter 3 milhões de investidores Que entraram Com uma taxa de juros Média de 7% E hoje essa taxa Está quase o dobro A taxa média Acho que vale a pena A explicação de O que Como afeta na prática Uma alta de juros Como isso afeta O valuation Pra depois já responder A pergunta que vem disso O quanto dessa queda Você acredita Que é por aumento De prêmio de risco Ou o quanto dessa queda Que é também uma piora E se dá pra fazer Essa conta Mas acho que é legal Explicar essa aritmética São 4 efeitos principais Que você tem Na bolsa E nas empresas Por conta De um aumento De taxa de juros O primeiro É aumentar A taxa de desconto Que os analistas usam Pra chegar no valor justo Daquele ativo Então o famoso WOC O custo médio de capital Que você usa Usa lá a taxa de juros De longo prazo Então aqui a gente Não usa Selic O analista vai usar A taxa de juros real Vai somar um prêmio De risco do Equity Enfim Cada um tem a sua metodologia Mas fato é Subiu a taxa de juros De longo prazo Sobe o custo de capital Na média Pra vocês terem uma ideia Quando você faz 1% de aumento Num custo de capital Num DCF Num fluxo de caixa descontado Você tem entre 10 a 15% De diminuição No valor justo O custo de uma ação Então assim Pra quem nunca Mexeu num DCF Num fluxo de caixa descontado Não tem noção Do tamanho Que tem Dessa volatilidade Então assim De novo O juros subiu De 6 para 12 Um movimento muito expressivo Que isso acaba sendo refletido Nesse aumento De custo de capital E até o Felipe Falou um pouco Sobre isso Semana passada Aqui Mas assim Se olha as empresas De alto crescimento Os IPOs recentes As empresas de tech Ou as empresas Que tem múltiplos Muito altos Essas são entre as empresas Que mais sofreram Na bolsa E muita gente Não entende Por que essa empresa Caiu tanto Por que esse papel Despencou Sendo que é uma empresa De qualidade Que cresce Que está reportando Bons resultados Porque grande parte Do valor Dessa empresa Está lá na frente Então como você subiu A taxa de desconto Para todo esse período A hora que você Faz o valor presente Você fala Cara, essa empresa Talvez não deveria Negociar 40 vezes lucro Ela deveria negociar 20 E a gente viu Uma série de papéis Na bolsa Que caíram a metade Muito por conta Desse derating De múltiplo Que a gente chama Que é essa queda No múltiplo Então esse é o primeiro impacto Que isso a gente já está vendo Acontecendo na bolsa O segundo impacto Que eu acho que a gente Ainda não está vendo É a revisão do lucro Da estimativa de lucro Do mercado Para baixo Por que? Porque as empresas Vão ter que se refinanciar Vão ter que tomar Dívida mais caro E isso vai impactar O lucro O custo Da despesa financeira Para cima E os lucros Vão sofrer Eu acho que esse movimento Ainda não aconteceu Quando eu olho Estimativa de lucro Para o ano que vem Ela ainda está bem estável E ela caiu Principalmente por conta Das empresas de commodities A Vale As mineradoras Enfim Então isso a gente já começou A ver um ajuste Na estimativa de lucro Mas os papéis domésticos Ainda não Então acho que ainda tem Um pouco ali de revisão Para acontecer Do mercado O terceiro efeito A gente está vendo Fortemente Que é a migração De fluxo Da renda variável Para a renda fixa Então a gente está vendo Muito saque De fundos De ações E fundos multimercados E um ingresso Muito grande Na renda fixa Esse ano Fundos de renda fixa Captaram Quase 300 bilhões De reais Isso só em fundos Tirando que foi alocado Direto Nos títulos Nas emissões Então Enfim Tem essa migração Muito grande acontecendo E dá para entender O 1% Voltou a ser uma realidade 1% ao mês Então tem muita gente Falando Eu vou sair da bolsa Invisto Num fundo Num fundo não Num título Aqui de 12 meses Ano que vem No meio da eleição Eu saco E vejo o que eu faço Se eu continuo Tomando risco Ou não Enfim Então dá para entender Um pouco desse movimento Dado que o movimento De juros foi muito forte E o quarto e último movimento O impacto Dessa alta de juros É o impacto Que vai ter na economia Em si A contração de demanda Que vai acontecer Por conta dessa alta De taxa de juros E aí A gente está vendo Todos os economistas Revisando o PIB Para baixo Falando que ano que vem Provavelmente o Brasil Terá uma recessão técnica Que são dois trimestres De PIB negativo Por mais que o PIB do ano Talvez não seja negativo Você pode ter ali Dois trimestres De PIB negativo E uma coisa que me preocupa Bastante É quando você olha Os dados do Banco Central A alavancagem Das famílias brasileiras Nunca esteve tão alta Então a gente está Entrando num cenário De 22 Com uma desaceleração Da economia Uma inflação Ainda alta Os juros Que estão subindo Muito Como a gente está vendo E com as famílias Ainda muito alavancadas E com desemprego alto Então assim Isso me preocupa Do ponto de vista Do consumo A gente pode discutir Depois O que a gente prefere Dentro de consumo Mas de modo geral Você vai ter Essa contração De demanda E você vai pegar As famílias Bastante alavancadas Mesmo se você Tirar as hipotecas Você tira O financiamento imobiliário A estatística Do Banco Central Mostra que A dívida Está bastante alta Por parte Das famílias brasileiras Então você teve Uma contração De renda Porque a inflação Subiu O desemprego Está alto E agora você tem Essa alta De taxa de juros Muito forte Então por isso Que a gente tem Ressaltado Que olha turma Aconteceu um movimento Muito drástico De mudança De cenário De regime fiscal Que foi precificado Na curva de juros E que se esse cenário For o cenário Realmente Tem um impacto Aqui para a bolsa Que a gente tem Que ressaltar E mostrar Os riscos Por isso que a gente Falou Olha Não é caiu comprou Continuamos otimistas E a gente traz As razões Pelas quais A gente está otimista A principal delas É que já tem Muita notícia Negativa no preço Os preços Já refletiram Muito Desse cenário Negativo Qualquer melhorazinha Na margem Os preços Voltam a andar Mas Acho que as pessoas Precisam entender Esses quatro efeitos Diferentes Que é essa alta De taxa de juros Mas o Ferreira Eu fico Como investidor Eu fico pensando Por um lado Cuidado com o Caio Comprou Por outro lado Tem que comprar na baixa E agora Então a gente está Numa baixa Como é que eu balancei Essas duas coisas? Ótimo Excelente pergunta Renatão Porque é exatamente isso Nesses momentos De cenário macro Ruim Que são os melhores Momentos para comprar Mas Como o cenário Ele é mais incerto Do que era no passado Com juros de 6, 7 Se a gente está falando De juros de 12, 12,5 Você vai ter que Primeiro Escolher muito melhor O que comprar Então toma muito cuidado Com a ancoragem de preço Ah, esse papel Estava 30 E agora está 10 Então é uma excelente compra Muita gente olha o gráfico E conclui que é uma excelente compra Só porque caiu Por um terço o papel E não necessariamente É o caso Então a escolha dos ativos Acho que é muito relevante Nesse cenário Número 1 E número 2 Parcelar Essas compras também O que A pessoa física adora Fazer o preço médio Mas é um pouco disso Assim Se eu tenho Sei lá Mil reais Ou 10 mil reais Para investir Em vez de você fazer Uma única aposta Você vai comprando Ao longo de semanas Ou meses Ou fazendo aportes E isso vai criando Um preço médio Ao invés de você Tentar acertar O low Tentar acertar O pior momento possível Porque o cenário Ele tem deteriorado Ao longo dos últimos meses Então por isso Que a gente vem falando Olha Cuidado Um pouco Caiu comprou Mas Acho que a estratégia Mais correta É ir fazendo esses aportes Constantes Comprar parcelado Que o brasileiro adora Exato Porque assim Se você tinha 20% da sua carteira Em renda variável Esses 20% Já viraram 17 15% Então Para voltar Para esses 20% Você precisa comprar De fato Então O correto A se fazer É comprar bolsa Nesse momento Mas Eu diria que Talvez Parcelar um pouco E não olhar só para o preço Eu acho que Nessa estratégia O comprar bolsa Na verdade É Você está fazendo A ação de comprar Mas na verdade Você só está Retornando A sua proporção anterior Exatamente Aumentar bolsa É diferente De comprar bolsa Você só está Rebalanceando Você não está Aumentando as suas apostas Então É o preço médio E não o preço Quando a gente acaba Dobrando a aposta Que acaba virando O preço médio Como Às vezes acontece No mercado E Acaba Aumentando As perdas Aumentando 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri